Eu quero mandar uma pergunta aqui, a queima-roupa pra você. Federer ou Nadal? Quem é o maior do mundo? Ou nenhum desses dois? O maior de todos os tempos é o Federer. Mas tem uma coisa no tênis que é muito louca, né? Qual é o... o que que chama a atenção de quem é o maior de todos os tempos? Principalmente o número de grandes ganhos. E semanas como o número um. Essa é a maior referência. Tirando a loucura, porque ele é talentoso, porque eu gosto dele, porque... Esses dois números são. O Nadal tá muito perto, a 20 e a 18. E pode voltar. E o Federer é um pouco mais velho, um pouco bastante mais velho. Tem que ver se ele vai conseguir ganhar o Wimbledon nessas semanas. Se o Nadal conquistar mais Grand Slam, aí vai ter muita gente na dúvida. Hoje, sem dúvida nenhuma, é o Federer.